Olá gente, vamos fazer hoje um sabão no livro de cadeia. Eu não tenho muito hábito não, mas como me foi pedido, eu estou respondendo o vídeo da pessoa. Ela me pediu para fazer um sabão, ela colocou assim bem duro, olha o sabão para mim bem duro no liquidificador. Então eu cortei aqui o sabão minuano, tá? Porque eu não achei o azul da Ipê, vou estar colocando, vou tirar até aqui, para que vocês possam sentar melhor. Vou ter em pedaços. Vou colocar 500 ml de água fervente. Eu não tenho hábito, tá gente? Então para mim é teste. Teste mesmo. Aqui, eu vou colocar duas colheres de sopa de açúcar. Tudo junto, Andréia, tudo junto, gente, tá? Vou estar colocando duas colheres de sopa de vinagre peralco. E eu resolvi também colocar o sabão em pó. Engraçado, eu virei o contrário, né? E daqui eu não pude virar o contrário, eu virei o contrário. E esse eu vou usar o Ipê. E agora eu quero ver se eu uso só. Essa massa eu não estou ganhando não, tá gente? Mas a gente tem que dar mérito para quem tem mérito. É bom? É bom. Ó, como não tem sobra, não tem problema nenhum. Para você não esquecer de nada. Só esquecer de uma coisinha aqui. Essa coisinha aqui fica bem cartazinha sempre. Sempre. Sempre, sempre. Mas agora eu acusivo aqui. Ah, acusivo aqui. Tá aqui. Uma colher de bicarbonato, tá? De bicarbonato, vocês sabem que está... Eu deixo umas pedrinhas. Então eu vou aqui tampar. Não posso demorar muito não. Deixa eu ver se vocês estão ganhando. E aí? E aí? Vamos ver aqui. É. Vamos ver que o negócio vai funcionar Se a tomada não estava ligada, né? Vou terminar Se bater aqui já for Tá, gente? Bom, gente Rapidinho, como for Vou colocar aqui Tá vendo? Eu vou colocar nesses potinhos aqui Eu vou colocar nesses potinhos aqui Eu vou colocar nesses potinhos aqui Parece que ele fica irado, né gente? Eu vou terminar de arrumar aqui E já já eu volto com o resultado pra vocês Tá? Beijão Olá, gente Nós estamos de volta aqui O resultado do nosso sabão Que eu fiz no liquidificador Que eu usei uma barra de sabão minuano Porque eu não tinha o IP Eu coloquei duas colheres de açúcar Eu coloquei uma colher de bicarbonato Eu coloquei duas colheres de vinagre Então, como eu disse a vocês Eu não tenho tido muito tempo Eu faço a receita E deixo ela lá Secando Ficou até mais fácil Ficou até mais fácil pra mim Porque Né? Ele ficou assim, ó Gente Bem durinho Eu não tenho hábito de fazer Eu até falei que ele fica meio aerado Aqui embaixo eu fiquei com medo de passar o óleo Ele grudou um pouquinho Então vocês passem o óleo Ou o que vocês já conhecem, né? Que tem muita gente que me explica Que me ensina aí Ó Também tá da mesma forma Pode bater À vontade É um sabão Pra sua economia caseira Tá? Porque a pessoa me pediu Porque não André, eu tenho alergia a soda Eu não gosto Eu gosto mais de lavar Então ficou um tamanho bom Pra você tá lavando a roupa Lavar a louça Eu fiz A minha filha gostou Pra lavar a louça Deu brilho nas panelas Ela tava até falando de mãe Mãe, eu gostei desse sabão Porque eu fiz pra mim também Minha mãe gosta dele Nessas forminhas aqui Ficou muito melhor Então ele ficou assim, gente Tá? Eu espero que vocês tenham gostado É o resultado do nosso sabão Sem soda Sem óleo Tá? Lembra que eu falei que achava que ele ficava meio aerado Então Deus abençoe vocês Tá bom? Mais uma receita pronta Graças a Jesus Elas podem não estar indo Em datas corretas Eu vou até evitar em estar falando datas Já falei sobre isso Porque eu tô gravando assim Um vídeo atrás do outro Eu tiro um dia pra gravar E minha filha vai lançando aos poucos Tá? Porque você sabe que eu tô cuidando da minha saúde Então Por isso que não tenho ido todos os dias Mas Eu agradeço a vocês pela compreensão Quero mandar um beijo enorme Talvez já entre já no mês de junho Tenho um maravilhoso mês de junho Abençoado por Deus E tá aqui ó A nossa palavra é essa aqui Deus é o verdadeiro caminho E o único caminho Tá bom, gente? Crê em Deus que ele Com certeza vai dar tudo a vocês Tudo que vocês precisam E assim Qual é o caminho, Andréia? Que fala Deus é o único caminho Como é o que eu faço pra me achegar a Deus? Só você ter fé Basta você ter fé É a sua fé que ele veio Através da sua fé Você vai ser levada a Deus E aquilo que você pedir com fé Vai acontecer Eu falo por experiência própria Tá? E a experiência que eu passei boa na minha vida Eu desejo um dobro pra vocês Em bênçãos Tá? Um beijo enorme Ó Amo vocês E a experiência que eu faço pra me achegar a Deus E a experiência que eu faço pra me achegar a Deus É a experiência que eu faço pra me achegar a Deus